Vinho é bom o ano inteiro, mas no inverno ele fica ainda mais gostoso e hoje eu te mostro como abrir uma garrafa do jeito correto. Você vai precisar de uma garrafa de vinho, da sua preferência, e este saca-rolhas papagaio, pra mim é o melhor que tem. E tem essa parte aqui que vai funcionar como uma alavanca, essa estrutura aqui espiral, que parece um parafuso, e tem também a faquinha. Primeiro passo, nesse segundo desnível, vem com a faquinha do abridor e vai rodeando ela. Agora você faz um corte na vertical, e aí você vem aqui e tira esse lacrezinho aqui. Eu venho com o espiral, marco o centro da rolha e aí começo a girar, e ela vai entrando com facilidade. Sempre reto e indo até o final. Então aqui eu tenho dois níveis, começo com o primeiro, pressiono aqui e puxo. Agora vamos pra quem? Pro segundo nível. Ponho aqui e puxo o restante. Isso é uma dica meio básica que vale pra todos os vinhos, deixa ele aberto uns 10, 15 minutinhos antes de servir. Põe delicadamente e aí você gira, vai parar de pingar, passa num paninho e tá pronto. Saúde!